E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero mostrar aqui pra vocês o meu guarda-roupa. Isso mesmo, galera! Quem acompanha meu canal já tem um tempo, percebeu que eu emagreci muito, tá ligado? Tem uma galera que tá, tipo, assustada com o tanto que eu emagreci. E galera, não teve segredo, pra quem acompanhou aí desde o começo do ano, principalmente no Instagram, que é esse daqui, que tá aqui em cima, se você não me segue ainda, me segue lá. Eu tô fazendo um treino e dieta desde o dia 20 de janeiro. Tudo começou na academia, aí depois veio essa parada aí de pandemia, tá ligado? A pandemia ainda continua. E aí eu em personal começou a treinar lá naquele fundo de casa, tá ligado? A fazer um monte de exercício aeróbico. E com isso eu consegui perder 22 quilos, mano. 22 quilos. Mano, 22 quilos é muita coisa. E uma coisa que eu não ia escapar era da perca de roupa. Isso mesmo, da perca de roupa. Por isso que eu vou mostrar o meu guarda-roupa pra vocês. Mano, emagrecer 22 quilos, velho, te faz perder muita roupa. Vocês não têm noção, eu fiquei de cara com o tanto de roupa que eu perdi. Pra vocês terem uma noção, esse shorts aqui, ele já tá há muito tempo parado no meu guarda-roupa, porque ele ficava apertado. E de uns tempos pra cá, eu tenho conseguido usar ele, porque ele tá de boa em mim, tá ligado? Já a camiseta é uma G, que ela fica um pouquinho grande já. Só que essa camiseta aqui, ela é um modelo um pouco mais justa, então acaba ficando desse jeito. Agora, a grande parte chata mesmo é no meu guarda-roupa. No meu guarda-roupa, mano, virou um regaço. Vem aqui, que vocês vão entender do que que eu tô falando. Ó, pra vocês terem uma ideia, mano. Isso aqui, ó, é minhas calças. Ó, vou colocar essa calça aqui, que é uma calça, mano, que ficava justinha, tá ligado? Ela ficava justinha. Vocês vão ter uma noção do jeito que tá, mano. Ó, vou colocar por cima do shorts mesmo, que não vai nem ser preciso tirar o shorts pra mostrar pra vocês. Ó, olha isso aqui, mano. Nossa. Olha isso aqui. Emagreciu, hein? Será? Essa calça ficava apertada, mano. Ficava apertada. E detalhe, eu tô de bermuda. Galera, essa roupa aqui, eu perdi. Eu não consigo mais usar essa calça, sabe? Não consigo. Tipo, tá muito larga, tá muito grande. E não fica nada estiloso usar uma calça larga desse jeito, né? Ó, tem uma outra aqui, ó. Ó, vamos ver essa, ó. Essa aqui, mano, ó, de marca da Harley. Carvalho, que cara nessa calça, velho. Ó, não, se liga. Se liga nisso. Ó, olha isso aqui. Vai, galera. Mano, não dá, velho. Não dá, não dá pra usar mais, ó. Já era, perdi essa roupa. Mano, sério que eu tava desse tamanho mesmo? Sério mesmo, produção? Que eu tava desse tamanho? Deixa eu tirar isso aqui, que esse negócio aqui não tá nem servindo mais. Tá larga, tá ligado? Tá larga isso aqui. Não dá. Não dá nem as calças. O pior são as camisetas. Olha isso, galera. Tanto de camiseta que eu tenho, que eu perdi, mano, ó. Essa aqui tá filé ainda. Essa daqui tá num tamanho legal. Essa aqui eu comprei, galera, em sampa. E eu lembro que ela tava muito apertada. E eu pensei, falei, mano, um dia essa camiseta vai servir em mim. E agora ela tá servindo. Só que, ó, por exemplo, essa daqui do Jack, mano, ó. Essa daqui que eu comprei lá nos Estados Unidos. Ó, vocês vão ver a diferença dela pra essa daqui, mano. Já não dá mais pra usar. Essa camiseta aqui, perdi, tá ligado? Ó, pra vocês terem uma noção, mano. O jeito que tá grande, tá ligado? Mano, perdi tudo, velho. Olha aqui, ó. Olha lá, tá ligado? Mano, sério, eu tava muito gordo. Muito gordo mesmo. E não foi só essa daqui não, tá ligado? Tem mais aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa daqui, mano, olha essa daqui. Onde que ela tá batendo em mim? Olha aqui. Onde que ela bate? Bate perto do joelho, mano. Nossa, velho. Bate perto do joelho. Quer ver, ó. Tem outra aqui também. Essa daqui, ó. Que tem esses brilhantes aqui com tudo. Mano, olha aqui. E ficava tudo justinho, né? Não, é. Tá lá no meio da perna. Galera, eu acho que eu perdi aqui, mais ou menos, de estimando, uns 5 mil reais de roupa. Eu lembro que quando eu comprei essas duas camisetas aqui que eu mostrei agora há pouco, eu fiz uma compra, se eu não me engano, de 3 mil reais na loja lá do Tatuapé, na Space Premium. E praticamente todas as roupas aqui estão largas, mano. Ó, essa daqui é uma camiseta que eu já tenho há muito tempo. Essa camiseta aqui, ela tava guardada no guarda-roupa, porque ela não cabia mais em mim. E agora eu vou ter usado. Não sei se vocês perceberam aí nos vídeos. Mas eu andei aparecendo com essa camiseta aí nos vídeos, né? Porque ela tá servida, tá ligado? Essa daqui também ficou parada um tempão, porque eu tinha engordado muito. Fui engordando igual um desculhambado da vida, né? E agora voltei a usar ela. Ou seja, eu tenho aí, mais ou menos, que eu consigo usar, fora as camisetas do canal, umas 3, 2, por aí. No máximo, no máximo, estourando. Aqui, ó, é tudo pequena, mano. Essa daqui é mais ou menos, já tá ficando grande. Essa daqui tá gigante. Essa outra aqui também tá gigante, eu perdi. Mano, tem muita roupa, ó. Essa daqui, ela fica mais ou menos, ela é clássica, essa aqui, né? Quem nunca viu com essa camiseta. Essa daí é a raiz, hein? Quem nunca viu com essa camiseta. Mas, mano, eu acho que chegou o momento, assim, de eu atualizar aqui o meu guarda-roupa e comprar algumas roupas novas. Porque vocês estão vendo a situação que tá? Tipo, tem muita roupa, mas eu não tenho nenhuma. Porque todas ficam largas, todas ficam feias. Eu coloco uma calça, ela fica largona. Eu coloco uma camiseta, ela fica comprida, parecendo um vestido. Então, realmente, mano, eu acho que eu perdi aí uns 5 mil reais de roupa. E eu acho que nada mais que justo do que eu dar uma passadinha no shopping, aproveitar que tá aberto, mesmo com essa quarentena, é só ir de máscara e comprar algumas roupas pra mim. Porque, mano, a situação tá crítica, velho. Tá crítica. Vocês viram? Vocês acham que eu emagreci? Mano, 22 quilos. Ó, pra não deixar ninguém triste, eu vou mostrar pra vocês eu que sem camiseta, né? Porque vocês lembram da barriguinha? Vocês lembram? Eu sei que vocês lembram. Ai, ai, essa que eu tiro aqui da barriguinha? Tira, vai. Tem que mostrar, tem que mostrar. Será? Ó, vou fazer o seguinte. Eu tiro ali dentro ou eu tiro aqui? Aí mesmo. Dá mais suspense? Aí, vai. Dá mais suspense de dor? Mano, olha aqui, galera. Deu uma mudada? Nossa, mudou, hein? Comenta pra mim. Nem parece o mesmo Mike. Hã? Ó, tô murchando a barriga não, tá? Tô murchando a barriga não, hein? Ó, se eu murchar a barriga. Igual eu. Tô murchando a barriga não, aí, rapaziada. Mano, tá na hora, velho. Tá na hora de comprar umas roupinhas novas. Vamos dar uma passadinha ali no shopping? Vocês vão me ajudar a escolher algumas roupas. Vamos ver o que a gente encontra lá. Você quer ir junto comigo? Quer ir lá no shopping passear? Vamos passear? É claro, parça. Você pediu duas vezes, né? Chama duas vezes não, hein? O que você achou, mano? Muita roupa perdida, né? Perdeu roupa pra caramba. Você viu todas as minhas calças? Todas as minhas camisetas? Tipo, três camisetas? Mano, calça eu só tô usando de moletom, porque tá muito larga ainda, viu? Tá muito larga as calças. Você emagreceu pra caramba, a roupa perde, velho. Agora chegou o momento, hein? Renovar esse guarda-roupa aí. Agora chegou o momento, hein, de ir lá e renovar esse guarda-roupa. Tá precisando, velho. Bom, bora lá, né? Fazer umas comprinhas. Lembrando, hein, gente, pra quem não tem, ó, esse boné aqui ou a camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, corre lá no meu site. loja021.com.br E também, não esquece de deixar o like, né, mano? Porque 22 quilos eu perdi, velho. Então, deixa o like. Galera, cheguei aqui, mano, e eu tô perdidinho, mano. Não sei nem em que loja que eu vou, tá ligado? Porque tem muita loja aqui, mano. Tem muita coisa. Ó, não sei, mano. Não faço ideia, tá ligado? Vou dando uma volta aqui e vou tentar achar alguma loja pra me escolher roupa. E na hora que eu estiver escolhendo, eu volto aqui com vocês, tá? Porque eu não posso estar filmando quando eu tô filmando, na verdade. Eu já tô sendo fora da lei total de estar filmando aqui. Então, eu nem podia. Então, vamos lá escolher uma roupa. Rapaziada, eu tô meio perdido, mano. Ó, tem umas calças aqui, tá ligado? Eu acho que eu vou levar umas duas calças. Vou levar duas dessa aqui, ó. Isso, vou levar duas dessa. Aí, tá ligado? Ó, camiseta. Não sei, tem que escolher aqui. Tem umas outras aqui, hein, mano? Ó, olha isso aqui, que bonita, velho. Essa aqui mesmo. IP ainda, mesmo tamanho, velho. Vou levar essa aqui. Olha aí, olha que beleza, hein? Aquela ali é igualzinha uma que eu perdi, mano. Que ficou pequena. Uma bermudinha, ó. Mais camiseta. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos continuar dando uma olhada, ó. Tem mais coisa aqui. E a loja aqui tem muita coisa. Então, vamos escolher aqui na moralzinha. E já eu mostro pra vocês as roupas que eu escolhi, tá ligado? Já tô em outra loja. E, ó. Será que uma dessa aqui vai? Rapaz, essa aí vai, hein? Ó, lá a coxa. Isso aqui é massa, mano. Mano, mano. Tem um monte aqui, velho. Tem um monte que eu vou escolher aqui. Tem blusa também, essa camiseta aqui é bem legal. Só não tá podendo provar, né, mano? Por causa das regras da pandemia em Londrina, né? Se você montar uma mãozinha menor, ficar uma corradinha pra vir trocar. Depois é uma luz, né? Ô, essa jaquetinha de couro aqui, ó. Style, hein? Mas é muito tiozão. Vamos chamar de tiozão. Tava lá na outra loja. Tinha escolhido duas calças. Mas eu desisti, mano. Porque tinha uma fila, galera. E, tipo assim, o shopping aqui na minha cidade tá fechando às 7 horas. E agora são 6h50. Então, eu corri pra cá, mano. Porque acho que o mais importante era eu passar aqui, sabe? Pra comprar alguma roupa pra mim. E você começa a ficar perdido, né, mano? Porque, tá ligado, né? Ai, ai, ai. Isso que é o problema, né, mano? De ter emagrecido, né, velho? 22kg. Você fica perdidinho, galera. Você fica perdidinho aqui no que você compra. Mano, não sei, velho. Tem camiseta, tem calça. Eu não sei. Eu tô meio perdido ainda, confesso. Aqui, ó. Olha o que ela trouxe aqui pra mim. Ela vai me falar ali. Ela vai me falar ali, tá ligado? É lógico. É, ó. É, coca, coca eu não vou pegar aqui. Toda é bonita. Tem uma feia. Tem uma feia. Vai o Onix aí, no mínimo, aqui, todos, velho. Vamos escolher aqui, vamos escolher, vamos escolher. Escolhi minhas coisas aqui. Vamos ver se dá tempo, mano. Porque falta quantos minutos aí pro shopping fechar? Já fechou. Teoricamente já fechou. Vamos ver se tem mais alguma loja aberta, se dá pra eu comprar mais alguma coisa. Porque as roupas que eu escolhi lá na outra loja, a gente deixou lá, com medo da fila. Mas fazer o quê, né? Não tem problema, mano. O importante é que eu conseguir aqui, ó, encontrar umas roupas boas aqui pra eu usar na parte de cima. Naquela loja eu tinha encontrado mais calça. E calça pra mim agora não é tão importante, porque eu tenho umas calças lá que eu consigo usar ainda, sabe? Menos aquelas jeans, né? Aquelas jeans já eram, mano. As jeans foi pro pau. Ela tá acertando ali, né? Vamos sair daqui, que o final de semana tá chegando. Ela vai sair de roupinha nova, hein? Esse final de semana aí sim. Aí. Obrigada. Obrigado você, hein? Tchau, tchau. Bom final de semana. Ah, moleque, o final de semana vai ser ótimo, né? Bom, Cês solucionou. 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 Três camisetas, mano. Não, duas camisetas e uma blusa que não é tão grossa, tá ligado? Novecentos reais, mano. Novecentos reais. Eu acho que, mano, eu tenho que dar um rolê no Centrão mesmo, já. Dá um rolê no Centrão, saca de duzentos e compra, mano, oitocentos e noventa e nove camiseta. Cem reais você faz isso no Centrão. Então, da próxima eu vou no Centrão. O Corvetão tá ali no jeito, esperando nós. Eee, moleque. Traca nessa bagaceira. Bagaceira que te usa um aí, liga, tudo. Tem um cara acelerando ali no shopping, é o Brian. Brian, para com isso. Galera, ó, mano, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui dentro mesmo, ó. Mano, o bagulho vem até selado, hein, tio? Ó, tá dando para ver aqui o selinho? Ó, pega aí, ó, selinho. Cê é louco, pê. Ó, comprei aqui, mano, essa blusa, tá ligado? É uma blusa fina, bem bonita. Comprei essa camiseta aqui também, camiseta aí amarela. E uma camiseta também com um tom mais claro. Mano, tô muito feliz de estar, tipo, tendo que comprar roupa nova, porque eu emagreci bastante. Para mim é uma vitória muito grande. Então, mano, eu fico muito feliz com isso. E eu queria comprar mais roupas hoje, mas infelizmente eu cheguei muito em cima do horário. Também queria vir junto com a minha mãe, para minha mãe me ajudar a escolher. Porque, na minha opinião, é a melhor pessoa no mundo que tem para me ajudar a escolher roupa, minha mãe. E é isso, né, mano? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa mudança que aconteceu na minha vida aí. Eu tenho emagrecido tanto, 22 quilos, mano, é muita coisa, né? Bom, vocês viram aí meu guarda-roupa indo para o saco, comprei roupa nova. Por hoje é só, mas amanhã eu tô aqui de volta. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E, bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! Fui!